Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tô aqui na mão com a nossa receitinha. Não, não tá, né, Tamires? Eu só tô com a carne. Só a carne. Olha, a melhor receita que você vai aprender hoje, com a melhor carne suína que você vai poder comprar. Além de falar que ela é muito barata, né, Tamires? Verdade. Vale a pena, né? E o segredo é, Tamires, aguarde até o final do vídeo que você vai aprender. Isso aí. E a carne de hoje, Adilson, qual que é? Filézinho suíno. Tem gente, igual a Tamires, fala pra mim, que conhece mais como... Filé mignon suíno. Ah, demorou. Paguei o quilo aqui R$28,49. Aqui deu R$19,72. Deu 700 gramas. Pra quem nunca comprou essa carne, gente, olha o jeito que ela vem. Ela vem compridinha assim, ó. Vou cortar a nossa carne aqui, ó, de três dedos. De três dedos. Acho que tá aquela muito grande, não, Tamires? Eu acho que podia cortar em dois, né? Vamos cortar em dois. Ih, agora, você já cortou em três? Não tem problema não. Uma só maior e as outras menor. Ó, ó. Mede dois dedos, dois dedos e vai cortando, ó. Ó, já terminei de cortar todas as carnes aqui. Já coloquei a vasilha aqui no fogo, mas um mínimo de óleo, gente. É só mesmo pra untar. O que que a gente vai fazer? Sem temperar, você vai pegando uma por uma aqui, ó. Vai colocando aqui, ó. Vou até abaixar o fogo aqui. Dá uma esfregada aqui na gordura. A gente vai selar a nossa carne, que a gente vai levar ela pra fazer um preparo de assado diferente. Ó, depois de um minuto, dois minutos, a gente vai virando a nossa carne pra ela selar de todos os lados. Agora você vai pegando e vai colocando de lado assim, gente. Tem que selar aí de todos os lados, viu? Selar aí de todos os lados. Vamos desligar aqui o fogo. Já desliguei. Agora a gente vai usar um temperinho básico. Só um tempero básico, por enquanto aqui, ó. Só a pimenta do reino. E sal. Aí você pega, vira. Agora você vem temperando do outro lado também. É a gosto. Sal, pimenta do reino. Se você quer colocar outro tipo de temperinho, pode ficar à vontade, ó. Se você não gosta de pimenta do reino, substitui por outro tipo de tempero. Pronto. Papel alumínio. A gente vai pegar um pedaço de papel de alumínio. Você pega aqui, ó, um palmo. Pega o papel de alumínio de um palmo. Cortou o papel de alumínio. Você vem com a mão mesmo, você faz isso aqui, ó. E fecha aqui embaixo, aqui, ó. Fechou. Você faz tipo como se fosse um copinho, ó. Mas é... pode ser de qualquer jeito. Se ser bonito, não. Aí você fechou. Vai pegar... Pega os menores. Pega dois assim, ó. E coloca dois. E coloca aqui, ó. Colocou. Você vai vir com laranja ou limão. Vai dar uma espremidinha assim, ó. Básica. Aqui você pode colocar outro tipo de tempero. Alecrim. Marjericão. Você pode ficar à vontade. Mas o que eu vou fazer? Eu peguei alho e cortei em filhete. Rodelinha, né, Thamir? É. Aí você pega assim, ó. Cada um. Coloca umas três rodelinhas de alho. Pode ser alho amassado ou picado também. E vamos... E aqui eu tô com 250 gramas de bacon picado. Cortei ele em pedacinhos assim, ó. E vamos colocar aqui uns três pedaços também aqui, ó. Pode ser outro tipo de coisa sem ser o bacon? Pode? Linguiça calabresa. É... O que mais? Não sei. Azeitona, né, Thamir? Pode. E agora aqui a gente vai fechar, ó. Fechou. Separa aqui. Prontinho, gente. Já tinha ligado o meu forno pra pré-aquecer. Você pré-aquece o seu forno a 200 graus. Vamos levar pra assar por 20 minutos. Depois de 20 minutos a gente volta. Já deixou seu like aí? Não, né? Ih, demorou. Deixa o seu like pra nós aí, ué. Gente, acabei de tirar do forno. Depois de 20 minutos. Se você quiser, se o seu forno for fraco, pode deixar até 30 minutos. Além do bacon que eu coloquei, você pode colocar azeitona, pode colocar cenoura em rodela. Batatinha? Não, batatinha não. Também acho que não vai cozinhar. Demora. Abobrinha, então. Abobrinha? Ah, tá. Minha abobrinha. Usa sua imaginação. O que você colocaria aqui pra ficar mais gostoso? Além do bacon. Ou tirar o bacon, ou coloca linguiça calabresa. O que você colocaria? Ajuda a nós, né? Ó, eu tenho certeza que se colocasse assim uma colher de vinho em cada um, pra quem gosta de receita com vinho, eu sei que ia ficar uma delícia também. Mas a maioria que segue meu canal não gosta quando eu uso receita, alguma coisa de álcool, né, Tamice? Agora, antes de levar de novo pro forno, pergunto mais uma vez. Já deixou seu like de novo não, né, Tamice? Só deixou uma vez, né? É. A gente leva pro forno novamente, pré-aquecido a 200 graus, em torno de 20 a 30 minutos. Isso vai depender de você. Bem assado ou mal assado? Não assa muito não, porque senão sua carne fica ressecada. Se eu não falei antes, o forno tava pré-aquecido também antes, a 200 graus. Gente, já experimentei aqui. Eu vou falar pra você, tá delicioso. Depois que eu tirei do forno, se você quiser, você pode pingar um pouquinho de limão, ou você vim com a laranja e dá uma pingadinha também, que vai ficar super saboroso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, Tamice? É, é a gosto. É a gosto, né? Mas ó, demorou. Que maravilha! Que delícia! Ah, bom demais! Ah, tá, e às vezes você pensa que só dá pra fazer com carne de porco, dá pra fazer com frango ou carne de vaca, que seja uma carne macia. Se for uma carne dura, menino do céu, vai ficar o dia de interação, né, Tamice? Eu não assa! Gente, muito obrigado de coração. Peço a vocês que ajudem o canal. Como que ajuda o canal, Adilson? É com dinheiro? Não é com dinheiro. Basta você dar seu like ou deixar o seu comentário também, que é muito importante. Nem que seja pra falar somente um oi, já vou ficar feliz e estará ajudando o canal. E compartilhar também, se você quiser, né, que ajuda bastante, né, Tamice? Ajuda muito. Ó, até o próximo vídeo, de coração, obrigado quem chegou aqui até no final. Convido vocês pra ir lá conhecer o canal da Tamice Figueira, que vou deixar aqui embaixo do link o canal dela. E tchau, obrigada, até o próximo vídeo.